O Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do conhecimento tradicional associado a esse patrimônio genético, também conhecido como CIGEM, é um sistema eletrônico brasileiro utilizado, dentre outras coisas, para cadastrar os acessos a esse patrimônio genético brasileiro ou, eventualmente, ao conhecimento tradicional associado a SPG. Uma das perguntas que eu mais escuto é eu devo cadastrar o meu acesso? Como eu cadastro esse acesso? Será que o objeto da minha pesquisa deve ser cadastrado? Então, a comissão que regula internamente as ações relacionadas ao CIGEM na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro resolveu fazer uma série de vídeos separados por área para tentar esclarecer alguns pontos aos pesquisadores da Universidade. Eu sou professora da área das Ciências da Vida Animal. E para tentar responder a essas perguntas, a primeira coisa é definir o que é patrimônio genético. Patrimônio genético é informação de origem genética, de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. O que significa que se você estuda espécies nativos do Brasil, você precisa cadastrar esses acessos antes da divulgação de qualquer resultado. Bom, como saber se o objeto da minha pesquisa ou desenvolvimento tecnológico é nativo ou não? Se você isola essas espécies in situ, ela obviamente é nativa. Agora, se você obtém de uma coleção, você consegue identificar a origem nas informações do catálogo dessa coleção e também recomenda-se o acesso a um site que eu deixei descrito aqui na descrição do vídeo. Nesse site, vocês conseguem fazer uma consulta da espécie em questão e identificar a origem dessa espécie. Está disponível na descrição desse vídeo a página dentro do site da Universidade Rural destinada aos assuntos do CIGEM. Nessa página, vocês encontram legislação e documentos que podem sanar eventuais dúvidas. Eu deixei também disponível na descrição do vídeo um e-mail que os pesquisadores da Universidade Rural podem utilizar para sanar eventuais dúvidas.